Fique ciente de uma coisa, nem tão cedo de Eigo Duval para de lançar a putaria É o seu terror né, concorrente, pode falar E ela se fudeu comigo, ela não sabe de nada Já chamei as suas amigas pra colar na revoada Tô de férias de amor, sete dias de prazer Suas colegas me ensinam o que eu não aprendi com você É tapão na raba, mão na nuca Histórias perfeitas, ela chama e pede desculpa É tapão na raba, sabe disso Só na revoada eu nunca vou dormir sozinha É tapão na raba, mão na nuca Histórias perfeitas, ela chama e pede desculpa É tapão na raba, sabe disso Só na revoada eu nunca vou dormir sozinha É tapão na raba, mão na nuca Histórias perfeitas, ela chama e pede desculpa É tapão na raba, sabe disso Só na revoada eu nunca vou dormir sozinha Só na revoada eu nunca vou dormir sozinha E ela se fudeu comigo, ela não sabe de nada Já chamei as suas amigas pra colar na revoada Tô de férias de amor, sete dias de prazer Só as colega me ensinou Só na revoada eu nunca vou dormir sozinha É tapão na raba, é tapão na raba, mão na nuca Histórias perfeitas, ela chama e pede desculpa É tapão na raba, sabe disso Só na revoada eu nunca vou dormir sozinha Só na revoada eu nunca vou dormir sozinha Fique ciente de uma coisa Fique ciente de uma coisa Vem tão cedo o Diego Duval vai parar de lançar a putaria É o seu terror e é como o resto Pode falar Pode falar